Hum, infelizmente, nesse sábado 3 de abril de 2021, o Brasil chora a morte de um dos seus maiores cantores, Agnaldo Timóteo, aos 84 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias começando. Oi gente, infelizmente, o cantor Agnaldo Timóteo, uma das vozes mais conhecidas da música romântica brasileira, morreu de Covid-19 após 21 dias de internação nesse sábado 3 de abril no Rio. Agnaldo tinha 84 anos. O cantor iniciou sua carreira na década de 1960 e se consolidou com canções românticas. Na política, teve mandatos como deputado federal e vereador em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agnaldo estava internado desde 17 de março na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio. Médicos acreditam que o artista de 84 anos contraiu o coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. No último dia 27, Agnaldo precisou ser entubado para ser tratado de forma mais segura contra a doença, segundo a família. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 e faleceu às 10 horas e 45 minutos desse sábado. Agnaldo viverá eternamente em nossos corações. A família agradece todo o apoio e profissionalismo da rede de hospitais Casa São Bernardo nessa batalha, disse a família em nota. Claro, nós do Bloco Social, você, estamos de luto e triste. Então curte, comenta, manda sua mensagem no Bloco Social Notícias.